E é isso aí família 108, boa tarde! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Tudo na paz? Tava com uma Z1000 na nossa frente aí Tô indo aqui no correio, tô com meu filhão Robert na garupa Dá um salve aí, Ro É moleque! Bora que bora, moleque! Vamos mais um vídeo para o nosso canal aí, Jeff 108, vamos lá Vamos responder a pergunta do... Pera aí Emerson do Santos Souza, é isso aí Eu tô sem meu celular aqui, eu não consigo ler a pergunta Mas eu gravei mais ou menos na cabeça Ele falou que tá... Começou a andar de moto agora E aí Z1000, deixa eu passar? Tô ligado, se tá com o motão aí é mais difícil Começou a andar de moto agora, ele tá com uma pequena deficiência Fogo né mano? Pode ser o motão que for, no corredor todas ficam do mesmo tamanho E a CGzinha vai embora Então ele tá com uma... Ó cara, acelera vai Vai pra acelerar, então toma É, ele tá com uma certa deficiência aí pra manter uma certa velocidade na moto, certo? Valeu Ah mano, não vai dar pra gravar esse vídeo agora não Depois nós gravamos Não dá pra trocar ideia aí Valeu Valeu Viu aí troto? Não Viu Viu Você viu os rocam parados ali? Será que os caras vão vir atrás? Tomar logo um enquadro, será moleque? Vamos ver Ah, não dá pra gravar o vídeo não, não dá pra se concentrar nas ideias Oi? Valor? Não, tá gravando ainda Depois eu edito lá Vixi, berrou aqui hein Busão vem pra cá Nós vamos pra... Pra cá Sei que os rocam iam vindo na bota mano Sei lá, deu uma acelerada a monstra ali Se os caras vieram atrás de nós mano O que nós iam fazer? Dar fuga? Sei lá Sei lá Tem coragem de dar fuga no bagulho? Não É mano, não ia dar fuga não mano Que nada, o que fi nós ia dar uma fuga ali Passar por dentro do buraco aí assim ó Vai lá natal E cadê o cara da Z1000? Nem apareceu hein É difícil né mano Moto grande no corredor é Tá vindo aí? Oxe, nós vamos estralando Tá ali atrás ali ó É isso mesmo No corredor todas ficam do mesmo tamanho Motão é da hora nas pistas né mano Mas... Tamo junto Eu vou fazer outro vídeo aí Vou, vou fazer outro Tamo junto família É isso mesmo Vou postar aí só pra Vocês verem a zemilzeira Eu vou gravar outro Tamo junto